Parabéns, pa, 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 parabéns, pa você, cachorro, pera aí, desculpa aí, pera aí, perdão, parece colega meu, desculpa, pera aí, caramba, oh, parece um amigo meu dele, parabéns, pa, parabéns, pa, parabéns, pa você, cachorro louco, Você é louco? Puta, perdão, velho, eu pensei que era um amigo meu, desculpa, de coração, eu pensei que era um colega meu, eu pensei que era um amigo meu, desculpa, vida, parabéns, 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 pra você, puta, nem você não, a gente se velha agora, e aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção, entra no YouTube da RedeTV, Dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show, muitas surpresas pra você no YouTube, vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí